VIVA! Viva sua vida a máximo! Dizem que a vida é uma só, então aproveite! Tenha coragem de assumir seus erros, e acertar sempre que possível. A vida é eterna e podemos o que queremos. Temos tudo o que precisamos. Estou na faculdade. Agora são 13 horas e 30 minutos. Hoje é dia 19 de abril de 2007. Estou satisfeito por estar concluindo este trabalho. Ontem estava relendo os capítulos anteriores. Fiquei pensando quanto vai ser importante quando este trabalho chegar ao público-alvo. Quem é o público-alvo? O pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o caminhoneiro, o dentista, o advogado, o promotor, o juiz, a dona de casa, o médico, a diarista, o sapateiro, o mecânico, o colhedor de laranja, o cortador de cana, o tratorista, o motorista, o moto-taxista, o fit-boy, o empresário, o prefeito, o presidente e todos os demais seres humanos que têm alguma atividade. Dedico a todos tudo de bom. Hoje posso dizer que novamente superei a morte. E continuo trabalhando nisso. Toda morte é um suicídio. Primeiramente vou tentar lançar meu primeiro livro. Depois vou tentar colocar no mercado o terceiro. Pretendo começar com trezentos cópias. Mas se conseguir editar mil cópias é melhor ainda. Estou na sala de informática. E como eu falei eu faria três capítulos pra finalizar o livro. Digo pra você viva. Porque a vida é o mais importante de tudo. O dinheiro traz felicidade. A riqueza é importante. Mas não existe algo que vem antes da vida. A vida é o fator mais importante de todos. Cada um pode viver do jeito que quiser. Todos nós somos livres. A liberdade é um direito de todos. Assim como a imortalidade física. É duro depender dos outros pra realizar seus desejos. Como ressaltei neste livro anteriormente. A necessidade é um tiro de misericórdia. Temos que fazer o possível e se for preciso até o impossível para sermos independente. Pois quando dependemos de alguém esta pessoa pode direto ou indiretamente controlar nossas vidas. É como Antobie Robbins diz. Tem um plano para a sua vida. Ou outras pessoas vão fazer um plano pra você. Estou preste a terminar o trabalho de um internauta. Pois digitei todos estes livros em um computador. O original está dentro de um disquete ou um CD. Muitos escritores usam caneta ou lápis. Eu usei o teclado do computador. No meu 1 graus livro eu usei um caderno e um lapis e tenho o original até hoje. Pretendo também guardar o original deste trabalho. Seja este livro ou o primeiro próximo passo é fazer a diagramação. É um trabalho que custa algum dinheiro e tem que ser feito por uma pessoa especializada. Eu até conheço uma diagramadora aqui em Bebedouro. Seu nome é Denise e ela é irmã de um escritor profissional. Pode ser ela que vai fazer o trabalho de diagramar o livro. Ou pode ser outra pessoa. Fica difícil fazer agora uma afirmação definitiva. Pois ainda tenho que encontrar recursos financeiros para poder colocar na pratica meus planos. E o futuro é bastante mudável. Sei que em muitos momentos do caminho você vai tropeçar em muitas pedras. Mas continue. A vida é eterna e os acontecimentos também. Podemos mudar qualquer situação em qualquer lugar. As pessoas aqui estão falando sobre Orkut e MSN. Estão empolgadas com suas conversas. Lembre de tudo que passei desde quando comecei a escrever este trabalho. Foram muitos fatos que deixei de digitar. Sei que muitos fatos foram relatados nesta biografia. Mas infelizmente muitos vão ficar apenas na minha memória. Pretendo com o tempo escrever uma nova biografia sobre minha vida. Sou um livro aberto. Se tenho algo a esconder sobre minha personalidade ainda preciso descobrir. Até o momento atual continuo residindo na rua Adolfo Pinto 1279 Fundos no Jardim Siranda. Minha casa melhorou um pouco o visual pois foi feito algumas reformas. Reformas de pobre. Como abordei anteriormente. Nada existe de moderno na minha residência por enquanto. A evolução é pra todos. Deus é tudo. Continuo defendendo a tese que todas as pessoas têm direito a informação. Às vezes posso copiar textos de outros livros e dai. Essa atitude faz parte da minha rebeldia em desejar que todos sejam bem sucedidos na vida. Toda informação deveria ser gratuita. Às vezes eu sou a favor da pirataria. E vejo que uma ótima alternativa seriam livros piratas pois os verdadeiros têm um custo muito grande que nem todos podem adquirir o exemplar. Se você no curso da escola da vida ter a informação necessária você pode realizar muito mais do que imagine. Você tem poderes mentais que ainda estão sendo estudados. A paranormalidade é um fato real. Pegando uma frase da bíblia eu digo tudo é possível para aquele que crê. A biografia do presente foi isso. Relatos de 2005 a 2007. Tem também o fato de ter trabalhado para amar-se a minha prima. Quando terminamos sua casa ela se encontrava deprimida. Escreva sua biografia. Se existe algo que prejudique você. Troque este algo pelo hábito de escrever sobre sua vida. Escreva uma carta para Deus. Que ele vai responder se você acreditar. Acredite-se e boa sorte nos próximos anos de continuidade. A partir da frente. A partir da frente. Legenda Adriana Zanotto